Fala galera, hoje mais uma edição do quadro Desafio de Canelados, o RTF Canelada E pra todo mundo que estava pedindo um lutador conhecido, um lutador famoso, ou até mesmo um lutador da UFC Tivemos a participação especial do campeão da primeira edição do The Ultimate Fighter Brasil, do TUF, Rony Jason Espero que vocês gostem, confere aí Como prometido, RTF Canelada com a participação de Rony Jason, campeão da primeira edição do TUF Brasil Então, Rony, é um prazer mais uma vez aqui estar contigo, tá? Lembrando de todos vocês que isso aqui não é uma competição, é uma brincadeira É só um quadro para o entretenimento de vocês aí de casa Vamos lá, o convidado sempre começa Ronda 1, fight! Só fica a canela aí Você é forte, né? Rony Eu vou parar pra não me machucar, eu não vou me machucar, eu não vou me machucar. Eu vou parar pra não me machucar. Rony, obrigado pela participação, pra quem estiver inscrito no canal e curtir, vai levar uma camisa, vai estar concorrendo a uma camisa do canal RTF, autografado e com uma dedicatória especial aqui do Rony Jason. Beleza, galera? Espero que vocês gostem, continuem acompanhando, mais uma vez, brigadão aí. Galera, continuem acompanhando, até a próxima. Parei pra não me machucar ele. Obrigadão aí, brother. You win! É isso aí, galera. Pra todo mundo que pediu o RTF como um quadro permanente, já se tornou um quadro definitivo no canal RTF. Então, se você quer concorrer a essa camisa autografada e com uma dedicatória especial do Rony Jason, é só você nos seguir nas redes sociais, clicar em gostei e estar inscrito no canal RTF. Ao atingirmos mil likes nesse vídeo, essa camisa vai ser sorteada entre essa galera que estiver nos seguindo nas redes sociais. Por hoje é só e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho